Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Então, na última aula, a Tisha passou várias atividades para vocês fazerem do workbook, lembram? Então, antes de a gente começar a aula de hoje, primeiro eu quero corrigir com vocês esses exercícios, certo? Então, no exercício 1, tinha que completar com o nome das peças de roupa, das clothes, correto? Vamos fazer alguns aqui, rapidinho. Então, nós temos sneakers, que são tênis, shorts, que é igual em português, shorts, jackets, jackets, oh, sorry, jackets, no singular, né? Jacket, o 4 era pants, e o 5 era t-shirt, correto? Então, para vocês darem uma olhada aqui rapidinho, porque eu vou precisar passar, qualquer coisa vocês podem pausar para poder fazer a correção, tá bom? Seguindo, nós temos o número 6, 7, 8, 9, 10 O número 6 era dress O número 7, sleepers Quem sabe o que é um sleeper? Sleepers são chinelos T-shirt, cap, hat, e por último, shoes Aqui, mais para vocês olharem de novo, qualquer coisa dê pause para poder corrigir, ok? O exercício número 2 era para classificar onde ia ficar cada um Então, vamos lá Tudo que era singular Então, isso que eu tenho para poder fazer a correção This is a jacket, a t-shirt, a dress, cap, hat These are, plural Sneakers, shorts, pants, sleepers, shoes, correto? Exercise 3, tinha que escrever o nome para fazer a crossword, aqui, a cruzadinha Então, number 1, pants Number 2, t-shirt Number 3, cap Number 4, sneakers Number 5, shoes Number 6, jacket Agora, os que estão em pé Number 7, sleepers Number 8, shorts Number 9, dress E number 10, hat Ok? Mas, exercise 4, era para escrever yes or no, olhando a figura aqui da Maria, do Carlos e da Ana Então, number 1 Maria is wearing a blue dress A resposta desse aqui era no Because she is wearing a pink dress Carlos is wearing a red and yellow t-shirt Aqui era yes Ana is wearing slippers A resposta aqui era no She is wearing sneakers For Ana is wearing shorts Yes Carlos is wearing pants No, he is wearing shorts Maria is wearing pink shoes Yes Ela está com pink shoes Carlos is wearing a cap No, não tem nada na cabeça do Carlos Maria is wearing a jacket No, também Ninguém aqui está de jacket Certo? Então, vamos seguir para a próxima parágina 98 Aqui nós temos exercise 5 Draw the clothes on the dolls Então, tem desenho de um boy e de uma girl E embaixo tem duas frases Por exemplo, o primeiro He is wearing brown pants A red t-shirt Green sneakers And an orange cap E do lado que é a girl She is wearing a long yellow dress A blue jacket And a pink shoes Então, vocês vão lendo essa frase Para poder ir fazendo as roupas Então, aqui no começo dele He is wearing brown pants O que são brown pants? Calças marrons Então, você tem que desenhar ele de calça marrom E vai desenhar tudo o que está pedindo na frase Beleza? O exercise 6 Vocês vão desenhar um doll Uma boneca como esse aqui da de cima E vai vestir da roupa que vocês quiserem Da cor que vocês quiserem Depois do lado vocês vão descrever Por exemplo Se eu desenhar uma menina usando um dress Usando sandals Usando hat Por exemplo, o dress é pink O hat é yellow E a sandals é green Eu vou ter que descrever Então, my doll is wearing Pink dress Yellow hat And green sandals Ok? É nesse estilo O que vocês desenharem Vocês vão ter que descrever aqui do lado Seguindo, na página 99 Tem uma explicação aqui De como a gente formula essas frases Então, vamos ler junto Present continuous We use the structure Subject plus verb to be Plus verb ing To talk about the clothes people are wearing Então, quando você quiser falar Que eu estou vestindo alguma coisa Eu vou dizer I am I am Wearing Esse é o verbo que a gente usa Para falar que está vestindo uma roupa Wearing Quando a gente quer falar que é uma menina Que está vestindo alguma roupa A gente vai usar Ao invés de I am A gente vai usar She is wearing A mesma coisa para o menino Só que ao invés de she A gente vai usar He Que é ele He is wearing Ele está vestindo Então, aqui na primeira Eu estou vestindo Ela está vestindo Ele está vestindo Ok? Tem um outro que também mostrou aqui Que é o we We Significa nós Então, we Are Ele usa o are, tá? Wearing We are wearing Uniform Nós estamos vestindo Uniforme, por exemplo Então, aqui nos exemplos do livro Vamos ler juntos I am wearing A t-shirt She is wearing A jacket We are wearing Pants Certo? Se for negativo Vamos ver os exemplos aqui Sempre vai ter um not Depois Am Is He Or Ok? Então, fica I am not wearing A t-shirt She is not wearing A jacket We are not Wearing Pants Ok? E se for fazer Perguntando Esse am Is Ou are É venhante das pessoas Então, vai ficar assim Que nem está no exemplo do livro Are you wearing A t-shirt? Is she wearing A jacket? Are we wearing Pants? Beleza? Então, aqui embaixo Met the questions And answers What are you wearing? Se eu pergunte Como eu perguntei Qual você está vestindo Você vai procurar aqui Para o teacher Qual está dizendo Eu estou vestindo Tal coisa O que no caso É a segunda I am wearing A blue Skirt Eu estou vestindo Uma saia Azul Então, vocês podem tentar Os próximos Qualquer coisa A teacher ajuda Depois, tá bom? É isso que é a aula de hoje Qualquer coisa Podem mandar mensagem Lá no WhatsApp E me mandem foto Do exercício Principalmente Do exercício 5 e 6 Que não tem como Eu corrigir Assim na lousa Preciso ver O que vocês fizeram Então, eu espero A foto de vocês Do exercício Combinado? Thank you See you later Tchau 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 Tchau